Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico, dica do inscrito, só lembrando aí galera, estamos jogando o Microsoft Flight Simulator na versão PC, hoje aqui vai ter um voo diferente no canal hein galera, nosso inscrito aqui é o Edith Sfla, o que de para nós está sobrevoando é Sinimbu, que fica em Alagoas, é o município de Delmiro Gouveia galera. Só que para esse voo galera, vamos usar aqui hoje o planador aqui ó, para fazer o voo do nosso inscrito, nem sei se ficou salvo aqui, ó aqui é o aeroporto de Paulo Afonso, se alguém quiser decolar da região, o código está aqui galera, Serra Bravo, Uniforme, Foxtrot. Essa região de Paulo Afonso galera, fica no estado da Bahia, aqui onde nós vamos estar decolando, aqui ó, Paulo Afonso, para quem não conhece aqui seria o Rio São Francisco, está do lado aqui. Delmiro Gouveia galera, em Alagoas, está bem nessa região aqui ó, Delmiro Gouveia, está bem aqui ó. Vamos aplicar como chegada aqui, Sinimbu galera, é outra região que ele deixou como dia, que é um distrito, próximo de Delmiro Gouveia, em Alagoas, seria essa região aqui ó. Nosso inscrito editisflá, vamos tentar fazer esse voo hoje aqui com o planador hein. Vou aplicar aqui como chegada, melhor adicionar aqui. Então nossa rota de voo galera, vai ser essa daqui, vocês estão vendo. Saímos aqui de Paulo Afonso, da Bahia, cruzamos a fronteira aqui ó, está na divisa na verdade, é Bahia e Alagoas. Nós vamos tentar fazer o voo de hoje aqui galera, chegando com o nosso planador até aqui, se eu conseguir levar ele até Delmiro Gouveia, vai ser legal hein. Nós vamos tentar hoje fazer esse voo, o principal vai ser esse daqui, que foi como ele deixou como a primeira dica, Sinimbu em Alagoas. Nós vamos estar usando aqui o nosso planador galera, o método de lançamento tem quatro aqui ó. Tem esse guincho, tem esse guincho europeu e esse daqui é da Zobo. Só que para o nosso voo de hoje aqui, vamos usar o nosso avião aqui, o Cessna 172, que eu acho que é melhor para decolar. Então o nosso inscrito edit esclare, vamos fazer o voo para você aí de Paulo Afonso até o distrito de Sinimbu. Vamos ver se nós conseguimos levar o planador até Delmiro Gouveia hein. Mas está só entre nuvens. Galera, vamos dar um pilotar aí. Então galera, voltamos aqui, estamos no aeroporto de Paulo Afonso aí ó, na Bahia. Aqui está o nosso planador, vamos usar ele hoje aí para fazer o voo. Vamos decolar de Paulo Afonso até o distrito de Sinimbu e vamos tentar chegar em Delmiro Gouveia. Será que vai dar certo isso daí hein. Pronto para voar aqui. Para quem nunca viu o planador, vamos dar um zoom aqui. Vamos estar usando ele aqui galera. Está sendo o segundo voo no canal hein, já tem um tempão que eu não uso ele. Vamos estar usando o planador aqui. Temos aqui o rapazinho segurando a asa dele aqui ó. Interno galera. Essa seria a visão interna que vocês tem dele ó. Eu fiz a rota, mas não aparece aqui no monitor aqui, vocês estão vendo. A gente vai ter que tentar se orientar pelo UFR aqui ó. Já carregou aqui. Então nós vamos começar a planear galera, sentido essa rota aqui ó. Aqui seria o distrito de Sinimbu, em Alagoas. Final seria Delmiro Gouveia né, que seria aqui. Vamos ver se vamos conseguir chegar até lá. Se nós conseguirmos sobreviver até essa região aqui, está valendo. Então, se nós começar a perder a altitude, nós vamos tentar se aproximar ao máximo possível. Delmiro Gouveia. Vamos ver se nós encontramos algum ponto de pouso ali. Vamos tentar pousar o planador aí. O nosso voo de hoje aqui vai estar bem radical hein. Então aqui é a visão interna. Ele tem aquele barulhinho. Vai estar mexendo esse volume aqui ó. Eu prefiro deixar desligado aqui um pouco. Aqui vocês tem alguns modos aqui ó. Eu creio que seja alguns aeroportos próximos aqui ó. Algumas informações. Temos alguns parâmetros aqui. Vai estar mexendo também. Só vir no botão de baixo aqui ó. Eu não vou mexer galera. Porque na intenção aqui, estou só passando para vocês aí. Se alguém quiser testar aí, pode estar fazendo um teste aí. Essas programações aí. Do mapa, temos o zoom aqui ó. O alcance de zoom é bem grande. Aí do lado galera, temos... Esse botão aqui ó. É a alavanca de lastra de água. É o que faz peso na asa aqui, para manter ele. À medida que vai perdendo corrente de vento aí, você pode estar liberando ele. Se conseguir planar um pouco mais. Eu já fiz alguns testes aqui, deu certo. É... Esse daqui é o Kinnop. Tô ventando aqui hein. Consegue abrir ali ó. Nossa, com o piloto ali que fica no calor ali hein. O piloto aqui fica de boa ali ó. Pode estar fechando. Só não dá para abrir aqui galera. Pena que não dá hein. Dá para entrar um ventinho por aqui. E os freios aerodinâmicos galera. Desse planador e essa alavanca aqui ó. Se eu puxar aqui. Vocês vão ver que vai subir um... Uma espécie de um eurofólio ali ó. Tá vendo aqui ó. Se eu puxar tudo aqui. Ali a arma aqui ó. Tanto para você pousar aí. Para você perder velocidade. A hora que você... Estivesse aproximando do pouso aí ó. Aí temos o cabo aqui. Conectado lá no Cessna. Rapazinho segurando ali. Vamos puxar aqui agora ó. Ele recua ali. Então agora aqui galera. Vamos tentar decolar ele. Vamos fazer o nosso voo aí hein. Aqui atrás vocês veem o rapazinho correndo ali ó. Tentando dar um apoio na asa. Soltou. Galera agora a parte difícil aqui. Vamos ter ele alinhado hein. Já vou puxar antes. Já começar planeando aí ó. Uma dica importante para você que vai voar de planador. Vocês tem que sempre estar atrás do Cessna galera. Se vocês esticarem o cabo demais para um lado e para o outro aí. Você corre o risco de rebentar o cabo antes de você ganhar altitude. Então por enquanto eu não vou mudar a câmera que temos que seguir aqui o Cessna. O Cessna. Vai ganhar altitude daí. Vou recolher o trem de pouso aqui. Ó vamos descer. Vamos ver. Esses movimentos aqui galera. Vocês tem que tomar cuidado ó. Tem que descer e acompanhar ele. Momento crucial do voo aqui é esse. Tenta ganhar altitude. Então daqui a pouquinho ele começa a fazer algumas manobras aqui para voltar. Olha aí galera a visão aí ó. Vamos acompanhando ele aqui ó. Já está começando a virar. Se você fizer movimento brusco aqui galera. Você corre o risco de revertar o cabo. Tem que ir meio que na moralzinha aqui. É para acompanhar ele. O que eu notei aqui galera. Quando chega no momento aí de. De soltar o cabo. Ele começa a dar uma sacudida nas asas. Ah mas pode acontecer de rebentar o cabo? Pode galera. Você pode se apavorar aqui um pouco e fazer ele. Acabar rebentando o cabo antes. Deixar nessa posição que é melhor. Para liberar o cabo galera. Esse botão aqui ó. A alavanca. Amarela. Vamos seguindo ele aqui. Não sei se ele vai dar mais uma volta. Mas vamos acompanhando. Não sei se ele vai pedir para cortar o cabo já também. Então estamos bem do lado do aeroporto aqui ó. Aí está dando uma volta aqui. Vamos acompanhando. O voo de planador galera. Eu fiz poucos testes para voar com ele. Está sendo o segundo voo hoje aqui. Vocês estão acompanhando hoje aí ó. Então com o Cessna você consegue. Ganhar mais altitudes aí. Ele vai alinhar ali ó. Está vendo ele balançando ali ó. Vou cortar o cabo aqui ó. O Cessna deixou nós agora hein. Feito isso galera. Agora vamos estabilizar ele aqui. O Cessna está passando aí ó. Então galera. Estamos suspensos agora aqui no ar hein. Eu vou soltar o lastro de água aqui. Fica mais leve. Estão vendo ali ó. Voltamos aqui. A região que temos que seguir galera. Está por aqui ó. Estabilizar. Deixa eu abrir o mapinha. VFR aqui que é melhor. Deixa eu ver a linha de rota nossa. Será que estamos fora? Ó. Temos que seguir aqui ó. Vamos puxar um pouquinho para a esquerda aqui ó. Apenas nessa linha. Aqui galera. Temos que só estabilizar ele. Conseguindo seguir o voo. Conseguindo seguir o voo. A região aqui é bonita hein. Olha o Lafonso na Bahia ó. Vocês tem visão do Rio São Francisco ao lado aí ó. Vamos que vamos hein galera. Vamos lá galera. Galera Sinin Bu. ta bem aqui ó. Aquele barulhinho que vocês escutam. Então esse daqui, vou aumentar ele um pouco aqui, tem alguém voando ali embaixo, estão vendo aqui? Aqui a galera, a gente vai controlando ele até chegar na região. Olha o cenário da região aí, olha... As represas lá embaixo, olha... Se nós conseguir chegar até Sinimbu, já estamos no lucro, hein? O voo de planador é sempre complicado, hein? Se manter no ar ainda, olha que eu consegui estabilizar ele. O freio aerodinâmico estava armado, por isso estava segurando um pouco essa alavanca aqui, olha... Literalmente matou um pouquinho da nossa altitude, hein? Estamos seguindo o voo aí, olha... Então, vamos lá... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Azul Miner 229 Heavy Descent e Maintain Flight Level 3, 6-0. Então galera, você quer que algumas lojas de Elmiro Gouveia, a parte central da cidade? Então esse ponto aqui já não tem muito vento, hein? Dá a câmera um pouco, né? Está sobrevoando aqui, nós mudamos a câmera ainda. O cenário de Elmiro Gouveia em Alagoas. Vou de planador, hein? Não sei se é por causa da influência das montanhas, o único lado que está pegando vento é para cá, ó. Galera, o cenário de Elmiro Gouveia em Alagoas. Vou de planador, hein? Eu vou tentar levar ele agora aqui, galera, até as montanhas lá. Vamos ver se ele chega. Aplausos Aplausos Tchau, tchau. A gente perdeu o vento aqui. Então, galera, a ideia é chegar naquelas montanhas lá, ó. Tentar finalizar o voo ali. As indústrias aqui, ó. Tentar finalizar o voo ali. E ali embaixo, ó. Tô esperando chegar algum vento bom aqui, pra nós ganharmos mais altitude. Eu creio que conforme nós chegar próximo das montanhas, eu devo subir mais um pouco, hein. Tão vendo lá, ó. Então, tá meio que em paralelo com a rodovia aqui, ó. Tem um cruzamento ali. Se vocês notarem no nosso monitor aqui, já dá pra ver as montanhas aqui, ó. Galera, tá perdendo o vento aqui. Cadê o vento? Tentri-4-3-9, descend e mantém flight level 3, 6-0. Tentri-4-3-9, descend e mantém flight level 3, 6-0. Tentri-4-3-9, descend e mantém flight level 3, 6-0. Galera, tão perdendo altitude aqui. Não pegamos nenhuma rajada de vento, hein. Um pouquinho. Estamos quase próximo das montanhas aqui e não está pegando vento. Vamos lá. Tamp Tree 4-3-9, descende e mantenha o nível 3-0. TAMTRE 4TRE-9, descend and maintain flight level 360. TAMTRE 4TRE-9, descend and maintain flight level 360. TAMTRE 4TRE-9, descend and maintain flight level 360. descend and maintain flight level 360, TAMTRE 4TRE-9. TAMTRE 4TRE-9, descend and maintain flight level 360. TAMTRE 4TRE-9, descend and maintain flight level 360. TAMTRE 4TRE-9, descend and maintain flight level 360. E galera, esborrachamos ali, sem chance. TAMTRE 4TRE-9, descend and maintain flight level 360. TAMTRE 4TRE-9, descend and maintain flight level 360. Plainando por cima. Aí fui tentar me arriscar a chegar em aquelas montanhas que vimos na frente. Vamos perdendo o vento ali no meio do caminho. e no final acabou que nós caímos ali, espatifou tudo, hein? Se vocês conseguiram assistir até aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito aí, galera. Nos vemos até o próximo vídeo e valeu!